Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A Tiana espera que sim. Hoje a nossa aula é de natureza e sociedade. Hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre os animais. Você aí na sua casa tem algum animal de estimação? Se você tem um animal de estimação, precisa ter muitos cuidados com seus animais, certo? Então hoje nós iremos falar um pouquinho dos animais que servem de alimentos para os seres humanos. Então Tiana trouxe aqui um cartaz cheio de animais. Tem todos os tipos de espécies aqui. Animais de pelo, animais de pena, animais que servem de alimento para o homem, certo? E também animais da flora, ou seja, da floresta. Então na nossa atividade aqui do livrinho de linguagem, nós iremos aprender um pouquinho sobre os animais que servem de alimentos para o homem. Então você pode observar que os alimentos que servem, que os animais que servem de alimento para o homem são o que? Os peixes, galinha, caranguejo. Então existe N animais que servem de alimentos para o homem. Nós também vamos aprender um pouquinho sobre o caminhar destes animais. Vocês já pararam para observar que nós seres humanos, nós andamos, nós pulamos, a mesma coisa são os animais. Existem animais que andam, existem animais que pulam, existem animais até que rastejam, certo? Então na sua atividade aí do livro, você com a ajuda da mamãe vai observar aí esses tipos de animais, correto? E também hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre o alimento destes animais. Nós seres humanos nos alimentamos de várias coisas, de frutas, né? Tomamos água e os animais não é diferente. Os animais também precisam se alimentar. Por exemplo, a vaquinha, ela come o que? Capim, né? Ela vive lá no pasto. Aí você observa o passarinho, o que é que ele come? Ele come aquele grãozinho lá, né? Aquela ração dele. O gatinho. Então existe todo tipo de animal e também existe todos os tipos de alimento. Aí você observa aí no seu livro, né? Na página aí que tem 104, você observa aí que tem vários animais e suas comidas. Então essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui com essa aula e não esquece de ver as páginas do livro lá no nosso grupo, certo? Um beijão. Fiquem todos com Deus.